A melhor empresa pra hospedagem de servidor é a hospedagem Minecraft. Link na descrição. O Alan Gomes, depois o Victor RC e por último o IGN Gaming. É isso aí. Salve pra vocês três. Parabéns. E fica de olho, hein, cara. Fica de olho que a palavra-chave já pode ter até aparecido, hein, rapaz. Bora lá. E aí, gurizada, Kill the Rick. Eu tô aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao Império, rapaz. É isso aí. Então, hoje eu tenho duas partes do vídeo pra fazer. Então, vamos começar com a primeira aqui, porque, né, tem que começar com a primeira, porque senão a segunda ia virar a primeira, né. Deu pra entender, né, porque daí a gente troca, daí ela não é mais segunda, ela vira a primeira. Deu pra entender, né. Bora. Pessoal, trazendo novamente os desafios aqui pros episódios de Império. Rapaz, teve um rapaz aí que me desafiou a tomar todas as poções aqui possíveis. E pra mim isso é fácil, porque eu tenho a máquina de fazer poção automática ali, porém ela não tá atualizada pra 1.13, né, mano. Então, cara, tá faltando duas poções, que é a da tartaruguinha, que tu tem que ter os negocinhos de tartaruga lá, e o outro também da membrana do phantom, né, que tá aqui, ó. Essa aqui eu tenho, eu consegui quando eu tava trabalhando lá no episódio do Bruxa Hub, né, que eu fiquei muito tempo atrás de ficar lá. Quando eu saí tinha uns phantom, aí eu já peguei lá, beleza? Mas as tartaruguinhas eu não reproduzi elas, e eu tenho os ovinhos por aqui, mano. Tem alguma dessas chucas aqui. Rapaz, cadê meus ovos? Alguém roubou meus ovos? Oh, coitado! Não, ô cego, tá aqui, ó, rapaz. Que 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 é isso, né? Então eu vou tentar conseguir lá o suficiente pra gente poder fazer o capacete, pra depois poder fazer a poção, né, mano? Então vamos ali. Beleza, cheguei aqui, né, do lado do estábulo, tem uma areiazinha aqui, parece... É uma praia isso aqui mesmo. Opa, vou botar aqui, vamos ver o que que acontece, mano. Vamos ver se nasce tudo aí. Vou botar mais pertinho. Pronto, só tenho seis, agora tem que esperar, né? Bom, pessoal, pra acelerar o processo, eu tô plantando aqui um pouquinho de alga, e só de olhar assim, mano, já fica bem mais bonito do que sem nada. Eu podia dedicar um episódio pra mim arrumar todo esse oceano aqui, e também, aqui ó, se vocês não sabem, isso aqui é parte dos corredores dos beacons, né? Que aqui é tão fundo que pegou um pouco o corredor. Mas isso aqui eu tenho plantos pra arrumar mais pra frente quando eu for arrumar o corredor, tá? Mas, cara, fica top, né? Então, vamos lá, vamos continuar pegando aqui. Mano, eu esqueci por um momento que não pode pisar em cima, senão você quebra os ovos. Quebrei meu ovo, mano. Ah, paciência, eu tô com cinco agora, tenho que esperar elas crescerem. Ah, então, quando elas crescerem aí, quando elas nascer, no caso, eu vou conseguir fazer elas crescerem bem rapidinho. Com isso aqui que eu tô farmando, né? Se eu não quebrar tudo. Rapaz, que mané esperar o quê, mano? Já decorei aqui pra lá também, ó. Fiz só o costado aqui, só o principal aqui dessa parte. E eu tava vendo aqui que com velocidade do beacon, com as botinhas de poder nadar rápido, né? Aqui com encantamentos. E o golfinho, cara, eu vou na água, literalmente, mais rápido que a Elytra. Deixa eu achar ele aqui, mano, isso aí. Achei, achei, olha só. Dá o buffet, rapaz. Caraca, mano, olha isso. Muito rápido, tá ligado? Pena que dura pouco. Caraca, chega a trancar tudo. Vá, vá, me dá o buff de novo, hein? Olha isso, olha isso. Bum, cara, muito rápido, muito rápido. Loucura. E nada dos ovos crescerem, mano? Que que é isso? Gurizada, tá demorando demais isso aqui. Já, sinceramente, fazem duas horas. Eu tomei banho, eu fiz trabalho na faculdade, eu jantei, eu fiz um monte de coisa e não tava quebrando nenhuma. Aí, o que que eu pensei? Cara, eu vou tentar juntar eles aqui e vamos ver o que acontece. E aí, eu fiz o teste e eles juntam. Por exemplo, se esse aqui já tá quase quebrando, esse aqui também vai ficar quase quebrando. Olha, ó. E aí, o outro também. E o outro também. Olha só que beleza, tá? Eu vou deixar eles todos juntinhos aqui e vou fazer algum jeito de proteger isso aqui. Pra mim não ter que ficar parado aqui olhando pro computador, velho. Não tem como, toda hora eu tô tendo que vir aqui olhar. Esse desafio tá difícil, hein? Dois mil anos depois. Caraca, finalmente! Elas cresceram, cara! Só falta uma. Olha que bonitinho. Bem pequenininho. Capaz de passar pela cerca, rapaz. Que que é isso? Deixa eu pegar aqui as coisas. Eu fiz até uma jaula pra mim ficar aqui. Vamos lá, cresce aí. Meu Deus! Foi um pé que não cresceu, velho. Não acredito. Vou dar pra outra aqui. Ó, cresceu. Não! Ela quebrou o ovo, velho! Não! Miserável! Mano, eu fiz duas crescer, aí reproduzir e tal. As pequenininhas sumiram, velho. Cadê? Aí, é uma. Meu! Dois mil anos depois. Beleza, cara! Consegui tudo já! E são só as poções que têm durabilidade, né? Tipo, poção de cura não precisa, né? Afinal, né? Entenderam, né? Vamos lá. Então, poção de força, mano. Vou botar aqui. E também eu vou estender. Aumentar a duração da poção. Enquanto isso, eu vou fazendo nessa outra aqui. O que tem que ser feito, né? Vamos pegar aqui uns blazes aqui. Beleza. Potinho de água eu tenho aqui. Eu vou precisar só de seis. E no fim, eu vou ter três poções de cada, né? Então, mais pessoas vão poder fazer essa conquista. Acho que eu vou deixar lá no restaurante. Aí, o cara vai lá no restaurante, tá ligado? Opa, esse aqui é aqui. Vai lá no restaurante e faz um coquetel furioso. Rapaz, o que que é isso? Cortesia de Rorá, tá? Mas vamos ver aqui. Pelo jeito, já deu aqui essa aqui. Não, tá indo para o pó de redstone. Ah, já foi, então. Primeira poção, belezinha. Eu vou ter que fazer uns bauzitos aqui, mano. Na moral, mano, é muito esquisito botar um capacete, um casco de tartaruga para cozinhar aqui, velho. Fazer uma poção disso aqui. É meio estranho, né? É, tá bom. Beleza, pessoal, já escolhi um lugar aqui. Vai ser na beira do vale para a gente poder fazer esse desafio, tá? Eu fiz uma máquina aqui de coquetel furioso, tá? Acabei de inventar ela aqui. E, basicamente, ela vai ajudar a gente. Eu só vou puxar a alavanca ali, ó. Ela vai liberar esses nossos funis, né? E cada um deles vai estar segurando cinco poções. Eles todos são direcionados para cá. E ele vai começar a ejetar os itens que nem doido aqui. Então, agora é só eu municiar aqui e fazer ali, puxar a alavanca, rapaz. E é o seguinte, já que eu fiz tudo arremessável, eu acho que eu vou guardar o resto para a gente poder fazer numa live. Quando tiver uma galerinha, aí todo mundo faz a conquista junto. O que vocês acham? Acho que vai ficar top, né? Então, vamos lá. Beleza, tudo pronto. Hora do experimento. Rapaz. Eita, rapaz. O que é isso? Eita. O que é isso? Caraca. Negócio doido. Eu só não fico todo poderoso, porque na real tem muita poção que prejudica o cara, tá ligado? Mas tudo bem, consegui aí. Desafio concluído. Meu Deus. E, gurizada, é o seguinte. Nessa segunda parte do vídeo, eu vou estar usando um pouco de shaders aqui. Porque, sabe como é que é, né? Aqui nesse canto aqui de Roran, tá tranquilo, tá favorável. Então, eu posso usar um pouquinho de shaders. E eu tô aqui com minha super vara, até o nome dela é super vara, porque eu estou pescando aqui. Já peguei vários peixes, na real. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá vindo. Eu quero ver se eu pego algum prêmio aqui pra ver se eu tô com sorte. Ih, rapaz. O que que é isso? Olha só, mano. Peguei uma sereia, rapaz. O que que é isso? Oi, VicB, tudo bom? Oi. Tudo certo? Tudo certo. Ainda ganhei um peixe. Que beleza, hein? Ganhei um peixe. Beleza. Mas, VicB, já que tu tá aqui, me dá um help aqui. Vem cá, vem cá. Diga. É o seguinte, aqui a gente já tem algumas farms e a gente tá esperando um pouquinho o replay mod pra poder fazer as construções. E eu quero construir mais uma farm. Tu me ajuda? Aham. Eu quero fazer a farm do pepino. Pepino do mar aqui, ó. Oh. Ó, um pepino pra você. Segura meu pepino aí. Tá, e esse pepino ele é ótimo pra gente poder decorar embaixo da água. Depois eu vou poder fazer várias coisas ali na parte do porto. Quem sabe o que que eu posso fazer ali, né? E aqui eu deixei um espaço, ó, aqui embaixo, já preparado pra gente poder fazer essa farm. Já que essa farm é bem, bem pequenininha. Tá? E lembrando, ó, ele não ilumina se não tiver embaixo da água. Então não adianta botar ali que não vai dar certo. Vamos começar aqui, então, da seguinte forma, mano. Eu tô aqui com os materiais já. E eu tô com esse bloco de coral aqui que vai ser usado pra plantar em cima. Só que esse cara aqui, ele perde. Ele morre, né? Se a gente botar ele fora da água. Então a gente vai fazer um esqueminha aqui embaixo, ó. E vai botar água aqui. Aqui, olha só. Agora é só quebrar aqui. Quebrou lá. Beleza. Agora a gente pode plantar ele, né? Eu vou botar aqui só pra poder escorar. Então agora a gente pode plantar. E também dá pra usar isso aqui como decoração, se vocês quiserem. Vocês podem botar água embaixo ou na parede, atrás. Mas tem que ter contato com a água. Senão vai morrer rapidão. E vai ficar cinza feio, né? A não ser que vocês queiram cinza. Daí é com você. Ok? Mas então, a gente vai plantar um pepino que nem a Vicky acabou de fazer. E aqui a gente vai usar Boney Mew. Quando a gente usa Boney Mew, ele se multiplica pras laterais. Ou seja, pra cá, mano. E aí aqui eu vou pegar e vou fazer um jeito de um pistão conseguir tirar eles daqui. Entendeu? Então, basicamente, a lógica da farm é essa. E pra fazer isso, como é que a gente faz? A gente vai fazer com observadores, Vicky B. Elementar, minha cara. E a gente vai botar o observador pra ele ficar olhando pra cá, né? Ou seja, quando mudar alguma coisa aqui, ele vai soltar o famoso peido de redstone pela bundinha aqui. Olha que bundinha bonita, hein? O que que é isso, né? É, tá tipo zoando. É, tá tipo zoando. A gente vai botar um ejetor aqui, é claro, pra poder usar o Boney Mew, certo? Ele usa aqui. Aí vem pra cá, né? E aqui a gente vai ter que botar um pistão. Pra quê? Pra quebrar, né? Opa, assim não pode ser. Pra quebrar os nossos pepinos que nascerem. E agora a gente tem que fazer com que isso aqui emita uma carga pra cá. E aí vai tá tudo certo. Mais ou menos. Se a gente botar uma carga direto, ele vai, tipo assim, notar que cresceu o pepino, mandar uma carga, esse cara vai empurrar e puxar. Só que quando ele empurrar e puxar, esse cara vai detectar de novo que mudou alguma coisa aqui na frente. E aí vai mandar outra carga e vai ficar infinitamente assim. E não pode, né? A gente tem que dar um jeito disso aqui e não perceber o pistão, mas perceber os nossos pepinos. Sacou? Saquei. Se não, o pistão vai ficar ainda voltando e voltando e voltando. Exatamente. Opa, abrimos um pouco mais as laterais aqui pra poder trabalhar com a redstone e vocês poderem ver, ok? É o seguinte, a gente vai botar um pistão. Opa, tem que ser pistão com slime. Deixa eu ver aqui. Ó, Vick, eu tô sem pistão com slime. Eu vou precisar de dois. Você, por favor, meleca a cabeça do meu pistão aí. Hum, tá. Que que foi, ó? Deixa o trabalho sujo pra mim. É, eu não quero sujar as unhas. Muito obrigado. Ah, sabe. Muito obrigado pelo pistão melecado. Ok, de nada. Ok, acho que na verdade era um só, um pistão só, mas tudo bem. Vou botar aqui um pistão, assim, e aqui a gente vai botar um bloquinho, tá? Esse pistão aqui, mano, vai botar esse bloquinho aqui atrás da bundinha do nosso observador. E aí, quando ele estiver assim desse jeito, o observador, a carga do observador, não vai dar certo. Ele vai parar de poder transmitir a carga. Porque a carga vai passar pra cá, ó, nessa redstone, ok? E aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer assim. Essa pedra tinha que ser aqui embaixo. E aí, aqui, a gente vai arrastar ela pra cá. A gente vai botar um repeater com três de dele, tá? Esse dele tem que ser esse mesmo. Agora, a gente vai pegar um pouquinho de... O que que você fez? Ah, tá bom. A gente vai botar uma tocha aqui pra manter ele erguido. Ou seja, quando tiver uma diferença aqui, ele vai fazer recolher lá. Pode botar um aí na frente do observador aí, por favor? Ó, recolheu por um tempinho. E esse tempinho vai ser o tempo que aquele outro pistão lá vai fazer empurrar e voltar. E aí, vai ter tirado já o nosso pepino do lugar. Certinho? Então, vamos fazer agora pro outro lado. Eita. Vamos fazer aqui pra cá. E a gente vai passar agora. E a gente tem que fazer um outro esqueminha também. Pra gente poder trancar os bone mills aqui. Ou seja, enquanto isso aqui estiver funcionando, não vai funcionar o bone mill aqui, ok? Então, eu vou fazer aqui um caminhozinho. De pedras assim. Tá muito pequeno aqui. E assim. Agora que a gente põe a redstone. Esse aqui vai passar pro outro lado lá, tá? Ó, só botar a redstone em cima das pedras. Eu mirei ali só pra ficar mais fácil. Mas dá uma olhada aí. Ficou a redstone pra cá. Então, vai passar por aqui. Com esse dele aqui, vai dar certinho. E agora aqui, Vicky B. Aquela pedra ali tá sendo energizada pelo nosso repeater. Aquele repeater ali. E isso que a gente vai aproveitar pra fazer com que esse negocinho aqui pare. De piscar e de botar o bone mill pra fora. E agora a gente vai fazer o detector aqui. De bone mill. Então, eu vou botar aqui um comparador. Olha só que bonitinho esse esquema aqui. Aí eu vou botar mais um repeater. E agora mais um comparador. Quanto comparador, né? Muito. Muito comparador. Eu vou botar mais um bloquinho aqui. E vou botar redstone. Dessa forma. E agora eu vou botar por cima aqui. Pra gente ir até o outro lado lá. Ó. Com essa redstone a gente vai até lá. Ok? Porém, aqui não pode estar ligado, né? Porque senão vai ficar fazendo funcionar ali. Então eu vou botar um repeater aqui. Pronto. Agora sim tá tudo funcionando. Se eu botar aqui qualquer item, ele vai ficar tocando os itens pra fora. Eu vou fazer um teste aqui. Vamos botar a lanterna. Ah, peraí. Tem que ativar aqui. Pronto. Aí, ó. Olha que bonitinho. Até que fica bonitinho tocando esses negocinhos azuis, né? Fica bonitinho, cara. Ficou legal. Parece que tá tocando bloquinho de gelo. É, exatamente. Ficou legal. Vou fazer alguma coisa com isso aí depois. Ok? Então tá tudo funcionando agora. Agora a gente tem que fazer a parte da correnteza. Então. Eu preciso te fazer uma pergunta. Diga, Vic. Tem que ter só um pepino ou tem que ter os quatro pepinos ali? Não, pode botar os quatro ali. Não tem nenhum problema. Não vai fazer diferença. Mas é que você quer ficar com o pepino pra mim. Ah, não. Tudo bem. Eu tenho vários aqui na mão. Fica tranquilo. Pode ficar com os pepinos aí. Tá, mas funciona farm com um só? Sim. Sim. Pode... Deixa eu dar uma licencinha aí pra eu poder botar água. Mais. Aí. Primeiro eu vou tirar o pepino daqui. Não precisa mais. Ok? Eu vou desativar essa redstone aqui só porque, né? Eu não quero que ele se estrague mesmo assim. Até porque eu vou botar assim. Gelo dessa forma. E aqui em cima eu também. Essa pedra aqui eu vou tirar. E eu vou deixar um gelo assim. Ok? Agora a gente vai fazer dessa forma assim. Aqui eu vou dar uma separaçãozinha assim. E agora eu vou botar um bauzito. Tá? Esse bauzito vai ficar aqui. Por enquanto. Depois eu vou aumentar o tamanho e tudo mais. Tá? E eu vou botar aqui, no caso, a nossa... No nosso funil. Beleza. O que vai acontecer? Aquela primeira água ali tem que escorrer pra cima desse funil. Então eu vou circular isso aqui de pedra. Pra não escorrer a mais, né? E fechar aqui também. Agora eu posso quebrar ali. Só que... Tá muito apertado isso aqui. Deixa eu quebrar aqui. Pronto. Agora eu quebro aqui. Quebrei o primeiro. Ok. Agora eu quebro lá. E quebro lá. Pronto. Tá com tudo água. Agora eu vou botar o pepino lá. E aí vai iluminar. Por enquanto eu espero que ilumine. Iluminou. Beleza. Tá bonitinho. Quanto mais pepino, mais luminosidade. Ok? E agora sim a gente põe bone meal lá. É só botar agora um funil ali atrás. Que eu já deixei espaço. E aí vai tá tudo certo. Aqui ó. Nesse lado aqui. É só botar um funil aqui. Botar um baúzinho aqui. E aí tudo que eu botar aqui... Opa. Depois dessa atualização aí eu sempre ponho errado os baú, cara. É. Tá doido. Ó. Mirar lá. Pronto. Aí botar bone meal ali e já vai farmar. Tá? Só que eu tenho que cuidar pra fechar isso aqui. Pros itens não saírem voando. Mas pronto. Tá tudo certinho. Fácil? Aprendeu, VicB? Fácil sim. Pena que fica escondido, né? É. Ficou escondido. Mas a gente pode trocar isso aqui por vidro se a gente quiser fazer... Aparecendo. É as pedras, hein? Opa. Não, VicB. O que você fez com a minha farm? Estragou tudo. Não estraguei não. Ih, rapaz. Estragou sim. Tu botou agora em cima do... Aqui não é... Ai, ó. Tu tirou a água da onde tinha. Meu Deus. Que que... Como assim? Não, eu tô brincando aqui. Ai, vaca. Eu botei no lugar certinho. Era só pra te apavorar. Então tá, vou lá pegar uns Bunny Meal, ó. Bom, pessoal. Seguindo aí as dicas de decoração da VicB. Passe aí no canal dela pra pegar mais dicas. Mentira! Não, mentira. Ela não tem canal ainda, né? Não. Até ela ficou... O quê? Como assim? Tá ali, ó. Tá nossos pepinos ali. E a minha mocinha já está carregada de Bunny Meal. Então pode despejar os Bunny Meal lá atrás pra gente poder ver farmando aqui. Eu vou ficar um pouco longe, porque senão eu vou pegar eles por aqui. Tá, mas eles vão começar a vir pra esse bauzito aqui. Pode pôr? Pode pôr. Ó, não. Cresceu. Beleza, cresceu de novo. E assim vai indo, ó. Tá crescendo ali, vocês estão vendo? Acredito que sim, né? E aqui tá vindo já os pepinos do mar que estão farmando aí, ó. É uma farm 100% automática, mas claro que produz rápido demais. Então, cara, não precisa deixar isso aqui sempre ligado. Então, pessoal, essa foi a farm de hoje, do vídeo de hoje, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui vai ser realmente útil pra quem for fazer construções embaixo da água e quiser bastante iluminação, né, dos pepininhos aí. Agora sim, mano. Ó só. Muitos pepininhos. Farmou bastante, né? Por pouquinho tempo que ficou ali já farmou bastante. Tá ótimo. Muito obrigado pela ajuda, Vicky. Tinha notinha. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E também tenham aprendido a fazer a farm e tudo mais. Mas eu queria que vocês me dissessem aí, se vocês gostaram dos shaders aqui em Roran, no Império, mas não é sempre que eu vou poder fazer com shaders, né? Tem alguns lugares que são muito pesados, né, Vicky B? Muito, muito pesados. E aí aqui no cantinho, por enquanto, tá dando de boa. Tá dando pra eu poder usar. Tá? Se vocês preferem Império com shaders, quando eu puder, me fala aí que eu vou tentar botar. Mas se não, se preferir sem shaders, também põe aí, vai ter um card, né, pra botar ali. Clica ali e vota se quer com ou sem shaders. Certo? Então é isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Óbvio que B, você pode ficar com os pepinos de presente, por ter me ajudado na minha farm. Muito obrigadinha. E o meu pistão melequenta é seu também. Ah, tá bom. E aí E aí